Música Ontem a gente desmentiu vários boatos que surgiram principalmente na internet nesse período eleitoral. Mostramos, por exemplo, que não existe a possibilidade de promover novas eleições anulando o voto. Hoje a reportagem da Evne Araújo é justamente sobre como muitas dessas informações falam e não aceitas como verdade pelo eleitor. São as chamadas fake news. Diz-se o pensador que uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade. E aí está o efeito devastador do que é falso. Pode acreditar. À primeira vista, uma simples mensagem no celular. O aviso de um amigo que foi capacitado pela própria justiça eleitoral para trabalhar nas eleições. Uma alerta. Quem vota só para presidente e não quer opinar sobre os demais candidatos tem o voto anulado na contagem. Mas esta é uma fake news. Duas palavras em inglês que significam notícia falsa e que temos aprendido a detectar principalmente nos meios digitais. Ainda mais que uma pesquisa feita pelo Instituto de Democracia mostrou que 68% dos eleitores nem percebem que estão lendo uma notícia falsa. Apenas 23% suspeitam do que vem. A pessoa tem que duvidar da informação, pesquisar e depois dar o veredito. Se é verdade ou é mentira. As fake news também servem a gente mal intencionada na política. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho envolvendo a Polícia Federal, envolvendo o Ministério da Justiça, a própria Justiça Eleitoral, justamente para criar mecanismos de combate às informações falsas. Informações espalhadas para confundir a nossa cabeça e interferir no nosso voto. As fake news da política estão nas redes sociais, naquele grupo do WhatsApp, no Facebook, disfarçadas de polêmica no Twitter. Eu tento em fontes confiáveis, como coisas oficiais ou jornais. Os especialistas em checagem de informações alertam para se ter cuidado com manchetes muito chamativas. Além disso, não se pode acreditar que o WhatsApp e o Facebook são fontes confiáveis de notícias. Desconfie se a reportagem criticar um único candidato. E é melhor ler planos de governo oficiais para não acreditar em mentiras. E o principal, não passe para frente se você não confirmou a informação. Tem que ter muita responsabilidade quando você for divulgar notícias e coisas assim. Vamos continuar com a Evne Araújo agora ao vivo, porque depois de tentar nos ajudar a identificar uma fake news, ela vai nos ensinar como e onde denunciar. Boa noite, Evne. Oi, Willi. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Olha, uma forma super simples de você aí de casa denunciar fake news é pelo aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está disponível lá nas lojas online para dispositivo iOS, Android e é super fácil de usar e de graça. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal também tem um formulário online para receber essas denúncias. Basta acessar o www.tre-df.gov.br e registrar ali a queixa. Agora, se a fake news foi em relação a presidente da República, a candidatos à presidência da República, aí quem faz a fiscalização é o Ministério Público. Bom, a gente precisa lembrar que nessas vésperas de eleições é preciso ter ainda mais cuidado, porque a gente vai receber uma enxurrada de fake news e a gente tem que aprender a selecionar bem o que é verdade, o que é mentira, checar os dados e, principalmente, repassar informação que a gente não confia para evitar que a gente influencie para o mal o voto do nosso colega ou da nossa família. Na reportagem de amanhã, a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana, que é o que move o processo eleitoral, a democracia e a importância de todos nós irmos às urnas, Willy. Obrigada, Evelyn.